3 – Edemais recebeu prêmios e reconhecimento por sua contribuição positiva à televisão e ao entretenimento familiar à série, explorou questões sobre a importância de manter a fé e a esperança em tempos difíceis 3 – Edemais foi transmitido em mais de 100 países, tornando-se uma das séries americanas mais populares internacionalmente a série original, foi indicada ao Prêmio Young Artist Award por várias vezes, reconhecendo o talento dos jovens atores, que faziam parte do elenco 3 – Edemais continua a ser uma das séries mais comentadas e analisadas em sites e fóruns de discussão na internet e a série, foi responsável por lançar os nomes de alguns dos atores.